Estão voltando! Chegaram! Pira! Chegaram! Brasil! 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 Ô, seu Domingos, cadê o ônibus, seu Domingos? Ah, Pira! O que houve, Pira? É, que foi... A gente foi arrumada, todo mundo que eu moro com vocês aí, né? Oi, Pira! O que houve, Pira? Tudo errado, tudo errado! Ah, mas não... Quer dizer, estava andando não, né? Porque ele estava sendo empurrado. Aí eu disse para o Pira. Pira, está andando. Está andando. Está caindo o precipício, Jéssica. Pira, Pira, pô, pega aqui! Eles estão armados, eles estão armados! A gente vai morrer de qualquer jeito, não, mas a gente tem que desgatar a vida! E esse barulho só pode ter sido o ônibus! Não vamos voltar lá, não! Fica aqui, assim! Estou comendo! Então... E foi aquele barulho de explosão horrível, entendeu? Não foi só isso, não! Pensava naquela loura estupidamente gelada. Eu, no meio da estrada, sonhando com aquela loura. Não, não. Não, não. Toméus, me explica aqui uma coisa. Como é que o Caio foi parar lá no local do ocidente, né? Não. Não. Não.